E aí galera, Tubarão na área, trazer pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, galera, deixa eu entrar aqui no vendedor que nós vamos buscar nosso caixote do dia, tá galera? E nós vamos invadir a coordenada, vamos direto lá no saguão lá, botar o disquete na parada lá e ver onde vai surgir a coordenada pra gente, pra gente conseguir um cachorro e conseguir, sei lá galera, o que pode ter naquela caixa lá, será que vai vir uma caixa infectada? Tomara que não galera, tomara que não venha a caixa infectada, porque galera, é carne de pescoço, a caixa infectada, beleza? Deixa no comentário aí quem quer que o tubarão mate aqui o sapeque aqui o vendedor aqui galera, quem quer que o tubarão sapeque o vendedor, deixa no comentário aí, valeu? E vamos lá galera, vamos lá, ó, ó, aqui ó, vamos guardar aqui na moto aqui galera, vamos guardar aqui na moto essa caixa aqui, beleza, vamos botar um dirigir aqui, nosso disquete tá na mão ali, tá maneiro? Tá na mão na sua disquete, vamos que vamos galera, vamos, vamos que vamos que a cobra vai fumar, brota o like galera, brota o like, galera, o YouTube não tá ajudando o canal, então eu peço encarecidamente aí pra vocês, todo dia passar no canal às 22 horas, tá? E vem assistir os vídeos que o tubarão postou, tá? Vídeo sempre de 10 minutos aí, 12, no máximo 15, tá? Então, conto com o apoio de vocês aí, e eu quero ver se vocês vão, se realmente tá um fechador com o tubarão, tá assim, hashtag 22, que eu vou saber que é 22 horas, beleza? Beleza? Vocês vão vir aqui no canal, mesmo não recebendo notificação, tá? Vamos criar essa aliança aí galera, e vamos que vamos, tá galera, vamos que vamos, ó, nós estamos no nível 24 aqui no bunker aqui, beleza? Show de bola, vamos colocar uma paradinha aqui, que eu tenho que ver aqui a senha aqui, ó galera, a senha é 62, 62, 680, show galera, show de bola, grava essa senha aí, vamos lá galera, vamos lá, A gente precisa de coisa boa, tá galera, a gente precisa de coisa boa aqui, e vamos com tudo, tá galera, vamos com tudo aí, o tubarão fica com uma parada torta aqui na câmera aqui, ó, é por causa do apoio do braço, tá galera, é por causa do apoio do braço aqui, ó, já vamos arrancar o cucurucu desse palhaço aqui, ó galera, vamos dar uma só nele, vamos dar uma só nele aí, ó, show, ó, caralho, partiu ele bonito ali, vamos beber uma água aqui, galera, vamos beber uma água aqui, Show, vamos comer uma comidinha aqui, ó, beleza, 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 vamos abrir aqui, ó, vamos abrir o bunker, beleza, então vamos adicionar logo aqui, galera, vamos adicionar logo aqui, nossa disquete aqui, show de bola, olha isso, coordenada já tá, já tá coordenada aqui na parada aqui, ó, ó galera, essa bancada aqui, ó galera, ó, isso aqui tá fácil, isso aqui agora tá fácil, eu quero isso aqui, isso aqui tá mais complicado, tá? Eu vou tá sempre essa daqui, ó, tá vendo, agora que eu deixei aqui, eu vou tá reformando minhas armas aqui, tá galera, eu não vou botar minhas armas naquela bancada lá, tá? Depois eu vou explicar pra vocês porquê o tubarão não vai fazer isso, tá galera, eu vou explicar pra vocês o porquê o tubarão não vai fazer isso, vamos lá, vamos lá, Quero ver se eu consigo um cachorro aí, galera, porra, preciso de uma fêmea pra poder cruzar ali, que porra, tá osso, eu já tô com, vou pro, vou pro, segundo cachorro nível 3, galera, segundo cachorro nível 3, aí deixa no comentário aí como é que vocês tão achando o cachorro de vocês daí, tá? Porque tá osso, cara, o tubarão tá farmando direto e não tá achando o cachorro em lugar nenhum, cara, a não ser quando eu vou no disquete aqui, mais uma vez por semana no disquete, cara, O disquete é carne de pescoço aí, ó, novo evento aí, galera, ó, novo evento, ó, evento da coordenada, tem outro pra cá, aquele aí nós já fomos, tá? A coordenada aqui pertinho da gente, ó, galera, pertinho da gente aqui, vamos botar um dirigir aqui, ó, que eu ia chamar a propaganda, mas, já viu, né, a propaganda aí fica meio cabulosa, galera, eu vou limpar Tudo aqui, porra, podia ter nessa, nesses eventos aí, podia ter negócio de subir a habilidade, tá, galera? Galera, parece que vai vir uma atualização essa semana, hein, vamos ficar preparado aí que parece que vai vir uma atualização essa semana, tá? Quero matar os zumbis que estão aqui, galera, quero matar todos os zumbis que estão aqui, eles estão cercando aquela caixa ali, hein, galera, eles estão cercando aquela caixa ali Caraca, olha a altura, cara, essa arma aqui é carne de pescoço, né, galera, olha o braço onde foi, olha a cabeça, galera, porra, até me arrepiei agora, malandro, o tubarão tá muito mal, mané, cartão R aí, vamos pegando tudo dentro de direita aqui, galera, vamos pegando tudo dentro de direita aqui, olha aqui os pedaços dos putos Vamos comer aqui logo sem aqui, porque aqui a gente não tem enrolação não, tá, galera? Pega a cordinha aqui do neném, vamos sapecar aquele ali, beleza? Vamos sapecar aquele ali Pega aí, ó Vamos pegar aquele do caixote ali, galera, vamos pegar aquele do caixote ali, beleza? Show Caralho, o gordão veio na hora, mas eu ainda consegui Eu ainda consegui, hein, galera, toma, toma, toma Toma paz, toma placada na cara Show Mais duas aqui, a gente detona ele, beleza Não vai levantar, parceiro, não vai levantar porque ficou atrevido Cadê? Não veio o cachorro aqui não, hein, galera, não veio o cachorro aqui não Vamos matar esse aqui, ó Show Cadê, galera? Não veio o cachorro aqui? Porra, aí não, aí a parada tá de caô, mano, a parada tá de caô aqui Olha isso, não vou pegar a caixa, tá, galera? Não vou pegar a caixa O que que eu vou fazer aqui? Vou sair do mapa aqui pra ver qual é, galera Não, tem que vir um cachorrinho aqui Vamos ver se funciona, galera, vamos ver se funciona a parada do cachorro aqui com a gente aqui, tá? Parada de entrar e sair do... Entrar e sair do mapa aqui Vamos ver se vem o cachorro Se vier o cachorro é show, né? Na parada da caixa de ajuda vinha direto, né? Agora não tá vindo mais não Parece que a Kifi corrigiu É porque o Nego fica batendo pra Kifi, né, cara? Os vacilão aí fica batendo pra Kifi, né? Aí ele não vem... Ah, moleque! Porra, veio um machinho aí Ah, moleque! Vem pro papai, neném! Vem pro papai, neném! Vamos abrir essa caixa aqui, galera Vamos ver o que vem de bom aqui, tá, galera? Vamos ver o que vem de bom aqui Vou pegar esse viado aqui Pra alimentar os nossos cachorros, tá, galera? Opa! Plaquinha top É, não gostei muito desse baú não, hein, galera? Não gostei muito desse baú não Esse aqui eu não curti, não Papo 10 Esse aqui eu não curti Vamos fazer o seguinte Vamos lá na nossa moto lá, galera Colocar as paradas na nossa moto ali Pô, mó sacanagem, hein? Mó sacanagem Esse aqui eu não curti O cachorrinho pra cá, beleza? Show! Vamos lá pegar a marra lá, tá, galera? Vamos pegar a marra lá Quero pegar essa carnezinha aqui, hein, galera? Essa carnezinha aqui, ó Show! Pega essa carnezinha agora Essa carne seca Aqui eu fazia carne seca Agora é ruim Agora eu só quero Saber de Vamos lá, vamos lá Pega essa bauxita aqui Pega esse chapéu Pega esse aqui É, não tem mais nada, né, galera? Não tem mais nada Vamos partir pra nossa caxanga, tá? Vamos partir a nossa caxanga lá Vamos botar nosso bebê lá Ah, moleque Nosso cachorrinho lá Pô, viu, galera? Então, a dica Não veio de cara Não desiste Vai, sai do mapa Volta Sai do mapa Volta Que o cachorro volta E o cachorro vem pra gente, tá, galera? O cachorro vem pra gente aí Vamos ver Vamos ver que cara Gastei combustível pra caraca Nessa brincadeira aí, hein, galera? Fazendo vídeo aí É, mano É, gasta combustível, tá? Vamos lá, vamos lá Vamos botar nosso cachorro aqui pra Pra se alimentar aqui Pra parada ficar insana, galera Insana mesmo Vamos lá, vamos lá Chegamos aqui na nossa base Aqui, beleza Show Eu deixo um buraco aqui, galera Que eu vou fazer uma porta aqui, tá? Vou fazer uma porta aqui Pra poder Conseguir as paradas Galera Tá vendo esse espaço aqui, ó? Tá vendo esse espaço aqui, ó? Vamos ver aqui, ó Ó, galera, ó Mecânica, tá? Eu quero essa barrinha aqui Pra poder fazer aquela outra chapa lá Tá vendo esse espaço aqui, galera? Vai ser o meu segundo cofre, valeu? Vai ser o meu segundo cofre aí Que eu quero proteger a nossa A nossa Porra, na moral, galera Na moral Tubarão é muito burro, mano Tubarão é muito burro Não acredito Eu esqueci o cachorro lá, cara Que isso? Vamos lá, vamos lá Acontece, acontece, galera Acontece Vamos jogar o que pra cá? Vamos jogar Não, vamos jogar aqui, ó, galera Ó Esse baú aqui tá frenético, hein, galera Esse baú aqui tá frenético Beleza? Vamos jogar pra cá E sair Tá, galera? Vamos ver se Tem espaço aqui pra mais uma Não tem, não, galera Não tem mais espaço pra bomba aqui, não Vamos jogar aqui nessa daqui, ó Vamos jogar aqui Beleza Glock Tá maneiro Vamos lá Vamos lá Vamos pegar aqui na nossa moto Aqui Show Show de bola O baúzinho aqui Essa plaquinha Joga essa parada pra lá Essa parada pra cá Joga o cachorrinho aqui Vamos mexer aqui Vamos mexer aí Que o tubarão gosta de ouvir esse barulho de De combustível aí Que é boladão, né, galera? É boladão Eu vou colocar o cachorro lá E vou encerrar o vídeo Valeu, galera? Vou colocar o cachorro lá E vou encerrar o vídeo Beleza? Eu nunca testei Eu nunca testei colocar o cachorro Eu fora da casinha aqui, galera Na moral Mas Beleza Show Garoto Garoto Onde o garoto tá aí, né, galera? O garoto tá aí Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó Outro macho Macho vai vir pro nível 2 Não, nível 1 Vai ter que arrumar uma fêmea É, galera Tá carne de pescoço, hein? Vamos jogar esse Vamos jogar esse macho pra cá 2 macho Show de bola, galera Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, abração Fui